Olá Mineirinho, Wagner, Fabrício e Família Supervale. Eu sou a Lê Alves e é uma satisfação enorme fazer parte desse time. Para a minha grande estreia, nós vamos a Coronel Fabriciano conhecer a história da Maria dos Anjos, a contemplada do segundo prêmio de semana passada. Vem com a gente! Estamos aqui com a nossa ganhadora do segundo prêmio, a dona Maria dos Anjos, que vai contar um pouquinho da sua história para nós. Não é isso, dona Maria dos Anjos? Isso! Fala para a gente como é que foi a emoção de ganhar 5 mil reais. Ah, foi bom, né? Bom demais, né? Veio numa hora boa? Veio na hora boa. Não estava, não estou precisando, né? Muito. Conta para a gente o que a senhora vai fazer com esses 5 mil reais. Ah, eu vou ver se eu troco a minha estreia, né? Porque está tudo furado, está pingando muito na minha casa. Aí eu vou ver o que dá para fazer, né? Fazer uma reforma, né? A senhora passou muita dificuldade na vida? Passei, já passei muito já. Muita dificuldade, né? Em quanto tempo a senhora acha que levaria para juntar esse valor de 5 mil reais? Ah, muito rasta ter que juntar para conseguir juntar os 5 mil. E agora essa premiação vai ajudar a senhora? Vai ajudar bastante. Vai sim. E na vida da Dona Maria dos Anjos, a premiação do Super Vale chegou em boa hora e vai ajudá-la a realizar o seu sonho. E a Dona Maria dos Anjos agora com o seu prêmio nas mãos. Dona Maria dos Anjos, vale ou não vale, adquire o Super Vale. Vale, Super Vale. E no próximo domingo, um Nissan Kicks no valor de 102 mil reais. Vem para o Super Vale. Estamos aqui com a Pé Quente de Coronel Fabriciano, a Angelina, que vendeu o segundo prêmio da semana passada. Fala para a gente, Angelina, quantos prêmios você já vendeu? Esse foi meu primeiro prêmio. E agora, para quem quiser adquirir com você o Super Vale, como é que faz para te encontrar? Me encontra aqui na rua José Augusto Vitorino, próxima Igreja Deus e Amor. Pode me chamar no Zap também, 319-912-9896. É isso aí, Angelina, é pé quente. Vem para o Super Vale. Tchau, tchau.